Oi gente, sejam muito bem-vindos ao DR Comando Meguens. Se você está aqui neste vídeo, é porque está pensando em programado e você faz muito bem, a cidade é maravilhosa. E é isso de aquela dúvida, hotel ou apartamento, já que agora nós temos tantas opções legais lá na cidade? Fica aqui comigo que daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês os pós, os contras e a minha opinião, se é melhor hotel ou apartamento. Fica aqui! Oi gente, seja bem-vindo de volta. Então, você está planejando aquela viagem para Gramado, né? E aí, você está se perguntando, hotel? Apartamento? Eu sei que agora Gramado está assim de apartamento para alugar. E não é muito difícil, vamos procurar no Google um site legal, um site confiável, que lhe oferece um apartamento também à altura do que você está procurando. Só que, cada uma das opções tem seus pós e tem seus contras. E é isso que eu quero conversar agora com vocês. Quando você procura um local para ficar, especialmente numa cidade como Gramado, que já tem uma grande quantidade de opções maravilhosas para você, hotéis de 3 estrelas a nível de 4 estrelas em outros locais. Então, você fica se perguntando, você fica naquela dúvida de qual escolher. Eu vou pautar algumas coisas aqui para vocês para ajudá-los nessa busca. Primeiramente, um dos principais pós de se ficar num hotel, para mim, é o café da manhã. Então, você ficando num hotel, você fica, você já tem direito, muitas das vezes, a um café da manhã. Que é uma refeição legal de se fazer, de já ter a disposição e não precisar ir em busca. Principalmente quando a gente está com uma família, ainda que pequena. Então, você já está no hotel, já desce, já tem aquele cafezinho gostoso. Se tratando de Gramado, um cafezinho maravilhoso. Porque o padrão dos cafés da manhã de Gramado são bons, em geral. Então, você desce com aquele café nível colonial. Isso é um pós gigantesco, ao meu ponto de vista, em Gramado. Então, você que está em dúvida entre apartamento e hotéis, faça esse cheque aí no café da manhã, que você não vai se arrepender. São cafés maravilhosos e eu indico. Outra coisa legal referente a hotéis é a comodidade de ter uma limpeza diária no seu quarto. Então, você não vai ter aquela preocupação de, ao final de uma hospedagem, ter que fazer uma manutenção no apartamento, uma manutenção rasa, que eu digo, limpeza. E porque você já tem aquela comodidade, aquele tratamento no seu quarto, que é diário ou a cada dois dias, devido à pandemia, que são as camareiras e o serviço de limpeza do hotel. Então, se você gosta desse tipo de trabalho, desse tipo de comodidade, o hotel lhe oferece. E, em regra, apartamentos, exceto lofts, que já tem esse serviço, não vão lhe oferecer. Um terceiro checkpoint de hotel que eu acho bem legal pautar aqui é a estrutura. Em geral, hotéis oferecem estruturas bem superiores a apartamentos, no que tange a piscina e coisas internas ao hotel. Às vezes, spa, serviços de restaurante e outras coisas, dependendo do que você procura e dependendo do tipo de hotel que você quer. Mas, como eu disse anteriormente, gramado até os hotéis mais fraquinhos são muito bons se a gente comparar com outras cidades. Então, estruturalmente, eu diria que hotéis são mais interessantes do que apartamentos, porque, em geral, eles não batem de frente. Agora, existe um diferencial em gramado. O que está ocorrendo? São apartamentos, são lofts e estúdios pequenos que são alugados de forma individual pelos proprietários, mas te oferecem a estrutura de um determinado hotel. E isso não só de um, mas existem pelo menos cinco, pelo que eu pesquisei. Você aluga um apartamento que é combinado, que é grudado, é próximo a um hotel grande, de gramado, e você tem direito à estrutura do apartamento e à estrutura geral do hotel. Reformulando, você tem direito ao ambiente do apartamento e à estrutura externa do hotel. O que é muito legal também, porque você une útil ao agradável, mas aí, pelo que eu vi, perde a comodidade do café da manhã, porque aí você não tem direito ao café da manhã no hotel. Mas é uma opção extra para quem procura esse bônus. e talvez eu fale mais especificamente disso num vídeo daqui para frente. Agora eu vou falar de um contra que eu vejo quando se fica em um hotel. Em geral, os quartos de hotéis são muito pequenos. Mesmo os maiores, você não pode contar, em geral, com mais de 20 metros quadrados. Então, isso limita a quantidade de pessoas que você vai conseguir levar ou que você vai conseguir enquadrar naquele espaço. Sendo assim, eu diria que se você está até três pessoas, um quarto de hotel, financeiramente vale a pena. Se passou disso, você vai pagar, vai ter que pagar mais de um quarto de hotel. E aí, talvez não seja interessante. Vamos, então, entrar na parte dos apartamentos. Como eu falei no início do vídeo, não é muito difícil, hoje em dia, você buscar um site interessante, um site confiável, um site barato. Barato, mais ou menos, né? Para encontrar apartamentos na região da Serra Gaúcha, especificamente em Gramado e Canela. Então, você achando um site legal, a busca tem que ser por um que lhe agrade. Em geral, e isso quase que 100%, você não vai ter direito a café da manhã num apartamento. Você vai ter que buscar o seu próprio café da manhã, cozinhar o seu próprio café da manhã, comprar o seu próprio café da manhã. Então, vai ser algo que num hotel você teria, num apartamento você não vai ter. Porém, uma coisa que no hotel você não teria e no apartamento você vai ter é espaço. Um apartamento ainda pequeno vai ter mais de 40 metros quadrados ou um estúdio pequeno, 30, 35 metros quadrados. E você vai ter a opção de dizer para o proprietário quantas pessoas vai com você. Você não vai pagar, não vai ter que pagar 3, 2 quartos a mais por uma quantidade a mais de pessoas, uma quantidade extra de pessoas que vai com você. Porque, possivelmente, essa quantidade vai caber dentro daquele apartamento. Então, o que você pagaria por um quarto de hotel possivelmente também você vai conseguir pagar por um apartamento que cabe mais pessoas. Assim, se você vai em dois casais ou então uma família maior, duas famílias ou um grupo com mais de quatro pessoas, é viável, ainda que tenha esse ônus de não ter café da manhã, você ir para um apartamento. Outro ônus, ao meu ver, no apartamento é não ter aquela comodidade legal de chegar e ter o quarto arrumado. É aquela típica preguicinha que a gente tem, né? De já ter andado e já ter... Enfim, numa viagem, tudo que a gente busca é comodidade, né? E eu acho muito legal o cheirinho da limpeza, de chegar no quarto e estar tudo confortável e gostoso. E no apartamento, não. A limpeza é toda por sua conta. Inclusive, a limpeza final, muitas vezes, dependendo do site que você locou ou de como você locou esse apartamento, a limpeza final é por sua conta. Então, essa comodidade você também não terá. Em suma, então, eu diria que tudo depende do que você precisa e do que você quer. Então, se você está em poucas pessoas e quer mais conforto, mais comodidade, eu digo para você ficar em hotéis. Procure por um bom hotel, em bons sites. Você vai ficar extremamente satisfeito com tudo que vai te agregar. Se você está em mais pessoas, vai com outra família, não tem essa de... Ah, eu não preciso de tanta comodidade, só preciso de espaço. Então, você procure um apartamento. Também não faltam opções na internet. Eu vou falar mais sobre isso futuramente. Mas vai ser muito mais interessante para você, neste caso, ficar em apartamento. Se você quiser unir os dois, eu vou falar um pouco mais também sobre os lofts que estão fazendo esse sistema de associação com estruturas de hotéis grandes para você ter o ambiente do apartamento e a estrutura útil, a estrutura geral do hotel. Esse daí você une o útil ao agradável, como eu falei anteriormente. Talvez saia um pouco mais salgado, mas também você não vai ficar em dúvida de onde ficar. Então, gente, se esse vídeo agregou alguma coisa, se você conseguiu tirar a sua dúvida, se você entendeu, se ficou ou não alguma dúvida, comente aqui embaixo. Mas fica aqui com a gente, se inscreve, vê outros vídeos. Eu falo bastante de gramado nesse canal. Então, faz uma maratona aí de vídeos de gramado para você saber aonde ir de graça, onde comer barato e como comprar cupons para fazer passeios e comer barato ou muito mais barato do que você pagaria antes. Então, faz uma maratona aqui dos vídeos. Também me siga no Instagram. Eu falo bastante de coisas legais lá. e fica aqui com a gente. Vamos virar colegas. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e um grande abraço. Tchau, tchau.